Você já tentou misturar a sua piada com a bunda na câmera? Porque o que mais tem na Tik Tok é bunda na câmera. Pois é, mas tu sabe que eu ponho bastante bunda até no Instagram? Eu ia perguntar isso. Não que eu tenha pesquisado, porque eu tenho namorado. Não! Então eu vi uma cena que ela tava faltando de biquíni, eu fiz assim, ó. Eu fecho o olhar automático, minha cabeça trava. Aí eu fui ver, aí eu vejo tudo embaçado, os peitos, as coisas. Aí foi naquela hora que você pensou, bem que eu podia ser gordo. Eu já vejo a foto... Bem que eu podia ter problema de tiroides, mas nem tiroides, é tiroides. Eu vejo as fotos gostosas com filtro real, minha cabeça não é um filtro, funciona assim. Mas eu percebi que tem fotos sensuais, você é uma humorista com fotos sensuais. Eu posso bastante. Ajuda? Claro que ajuda, é engajamento, minha gente. Tem que usar o que tem, né? Eu vendo isso, eu gastei 7 mil reais nessas tetas. Pra quê? Ah, é comprada? É comprada, meu bem. É comprada a hora? Suas tetas tem 15 anos já. Vai cada hora, você não viu? Você não viu. Ah, me deu, irmão. Eu gasto 7 mil reais nessas tetas. Eu não vi essas tetas redondonas aí, eu não vi. Ó, já que vocês estão falando de foto sensual sua, e eu também pesquisei... Ixi, ai meu Deus. Eu vou colocar uma na tela aqui agora pra você ver. É, não vou ver não. Vai ver sim. Eu não vou ver não. Ah, essa é desatolando a calcinha. Uma foto sensual. Isso é no palco. É no palco. Dando aquela bela coçada no tola, puxando a calcinha. Não, é desatolando a calcinha, é uma piada. Resgate, resgate. O que que é? Resgate. Resgate o quê? Ah, resgate, olha só. Essa foto aí, foi meu ex-marido que tirou. Eu falei, amor, tira uma foto minha no palco. Eu tava fazendo show no Comédia na Berlinda, lá no Rio de Janeiro. E aí ele pegou e ele falou, tá bom. Ele tava na lateral do palco, eu falei, não. Você não tirou foto de eu desatolando a calcinha do cu. Não é possível, entendeu? E aí, é o que eu falo, ó. Eu sou a bunda, a vida é a calcinha. Não é exatamente a foto que eu ia mostrar, mas... Porque eu posto foto sensual, mas eu tento sempre botar uma piada aqui em cima, entendeu? Claro, claro. Eu acho legal, faz parte do show. Mas sabe que tem uma curiosidade? Que assim, aumento o meu engajamento quando eu posto foto sensual, mas eu perco seguidores. Perde? Perco. Mulheres. Eu acho. Você ia falar, ai, que idiota. Ai, que idiota, essa puta. É mãe da sala, tem que mostrar o corpo, essa cretina. Ai, é bem assim. Tem muito ainda. Tem muito ainda, sabe? Infelizmente, eu acho que tem. Preconceito. Preconceito, competitividade, mulher se sente, sei lá. Porque mulher, ela segue a outra mulher. Ou é porque ela admira, ou é pra xingar, não é? É, só pra essas duas coisas. Não é que nem homem que ele... Não. Ele ou lhe segue a mulher porque ela é gostosa mesmo, ou ele não perde tempo xingando a mulher. É que assim, eu faço muita piada também com o negócio de ser mãe. Eu brinco assim, ah, tem o hashtag, os mãe e mulher brasileira. Porque eu falo, eu me viro, eu trabalho fora, eu faço não sei o que, eu tenho que arrumar o carro, eu faço as coisas sozinha, eu sou meio, sabe? Faço tudo. Então, aí, tem muita mãe que me segue. Por conta dessas coisas. Só que aí, às vezes, eu fico ofendida que você põe uma foto assim, mas isso faz parte. É inveja, essa mulherada não dá. Fico ofendida, mas na foto que segue um monte de gostosa, só pra ver se o corpo tá bonito, né? É, exatamente. Se ele quer um pouquinho. Exatamente. É isso. Metade deve ser gorda. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes, oficiais de TomaliCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube, TomaliCast. TomaliCast.